Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai aprender a pedir alguma coisa em um restaurante. Muito legal, né? A gente vai ter uma conversa aqui entre a Kellnerin, que é a garçonete, a Bea e o Thomas. Então a gente vai ter dois clientes e uma garçonete. A gente vai ver como é que esse diálogo se dá, como é que esse diálogo acontece. Pra quê, né? Pra você treinar ouvido, pronúncia. Se você repetir comigo, você treina pronúncia. Você vai treinar o seu ouvido. E, claro, você vai aprender o vocabulário relativo a essa situação. Vambora, vamos começar? Então vamos lá. Bom, a Kellnerin chega aos clientes e pergunta. E diz, né? Hallo, ou vamos fazer a diferença. Eu vou ler todo o diálogo, tudo em alemão. E depois a gente traduz e resolve em português, tá? A gente faz esse estudo do texto em português. Então vamos lá. Hallo, guten Tag. Hier ist die Speisekarte. Möchten Sie schon etwas zum Trinken bestellen? Ja, eine Cola bitte. Haben Sie Maracuja-Saft? Leider nicht. Wir haben Apfel, Orangen und Mango-Saft. Dann einen Mango-Saft, bitte. Natürlich. Möchten Sie schon das Essen bestellen? Weißt du schon, was du willst, Thomas? Ja, ich nehme die Lasagne, bitte. Die esse ich hier immer. Das klingt gut. Für mich auch die Lasagne, bitte. Natürlich. Also eine Cola, einen Mango-Saft und zwei mal die Lasagne. Genau. Vielen Dank. Gerne. Então vamos ver o que aconteceu. A garçonete, né? A Kellnerin, chega e fala. Hallo, guten Tag. Então, hola, bom dia. Ou boa tarde. Guten Tag. A gente usa aí mais ou menos de umas 11 horas da manhã até quando o sol está no céu. Hier, hier, ist die Speisekarte. Hier, hier, ist die Speisekarte. É o menu, tá? Speisekarte. A carta é a carta, né? E Speisekarte são o quê? O prato, né? Então, a carta de pratos é o quê? É o menu, né? O cardápio. Então, aqui está o cardápio. Möchten Sie? Möchten, é gostaria. E o Sie? Bom, o Sie pode ser tanto você quanto vocês. Quando o Sie está escrito com letra maiúscula, ele pode ser tanto você quanto vocês em uma situação formal, né? Quando a gente está falando com alguém que a gente não conhece, com alguém que a gente não é íntimo. Mesmo que eu conheça, mas eu não sou íntimo ao usar o Sie. Mas, Lúcia, como é que eu vou saber se é você ou vocês? Só pelo contexto. Aqui, no caso, a gente sabe que é vocês porque a garçonete está vendo e falando com duas pessoas, que é a Bea e o Thomas. Então, vocês gostariam schon, já, etwas, algo, zum trinken, para, beber, e bestellen, pedir. Tá? Quando a gente tem o möchten, que é o gostaria, o outro verbo que completa o möchten vai estar lá no final, né? Gostaria de pedir. O pedir, complemento, gostaria. Então, esse pedir vai ser a última coisa da frase, tá? Então, vocês gostariam de pedir já algo para beber? É isso que a frase está dizendo. Möchten Sie schon etwas zum trinken bestellen? E a Bea diz, Ja, eine Kohlabitter. Sim, uma Coca-Cola. Na verdade, não é uma Coca-Cola, é uma Kohlabitter. Por que uma cola? Porque, gente, e na Alemanha é muito comum, tá? Ter diversos refrigerantes de cola, ou seja, diversos refrigerantes tipo Coca-Cola. Então, se não tiver escrito lá Coca-Cola, por exemplo, pode saber que, às vezes, você vai pedir uma cola e não vai ser Coca-Cola. Então, é bom você perguntar, vai chegar ali um refrigerante diferente, tá? Mas com aquele sabor de Coca-Cola, mas não é a mesma coisa, né? É um outro sabor, geralmente, que é igual comprar Guaraná Antártico e Guaraná de outra marca. É diferente, tá? Às vezes é gostoso, às vezes nem tanto. Mas ela pediu eine Kohlabitter. Bem legal saber disso. E aí o Thomas diz, Haben Sie maracuja saft? Né? Haben Sie, você tem. E maracuja é maracujá, né? E saft é suco. Então, você tem suco de maracujá? Aí a gastronete diz, Leider nicht. Leider infelizmente. E nicht, não. Então, infelizmente, não. Wir haben, nós, wir haben, temos, nós temos, Apfel, maçã, orangen, laranja, und mangosaft, e manga, e no final, saft, que é o quê? Suco. Então, eu tenho suco de maçã, suco de laranja, e suco de manga. Você vai me perguntar, Ludi, o que é esse tracinho depois de Apfel e Orangen? É o seguinte, quando eu quero falar suco de maçã, suco de laranja e suco de maracujá, para eu não ter que repetir a palavra suco, já que a palavra suco vem coladinha junto com o nome da fruta, eu faço o seguinte, eu coloco um tracinho, e o que esse tracinho indica? Indica que a última palavra da próxima palavra é a palavra que também comporia. Então, deixa eu explicar melhor. Mango, saft. Aqui eu tenho duas palavras que compõem essa estrutura aqui. Mango, que é manga, e saft, que é suco, mango, saft, certo? Se a gente fosse fazer todas as palavras completas, seria Apfelsaft, Orangensaft e Mango, saft. Os saftes estariam em todas elas. O que eu posso fazer para não ter que ficar repetindo saft, saft, saft? Eu coloco esse tracinho e elas vão indicar o quê? Olha, a palavra final ali de Mango, saft, é o que vai ter também aqui no Apfel e no Orangensaft. Qual que é a palavra final? Saft, né? Então, a gente fala isso em português também, eu falo, nós temos suco de laranja, de maçã, de banana, banana a gente não faz suco, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Eu não falo, eu tenho suco de maçã, suco de banana, eu não preciso falar suco, 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 mesmo todo o tempo, né? A mesma coisa em alemão. Eu uso essa estratégia do tracinho quando eu estou escrevendo, né? Na fala a gente não ouve esse tracinho. Aí o Thomas diz, dann einen Mango saft, bitte. Dann, então, einen Mango saft, um suco de manga, bitte, por favor. Na kellerin, natürlich. Naturalmente, claro, né? Möchten Sie, de novo, né? Vocês gostariam, e aí eu já posso ir até pro outro verbo lá no final, que eu sei que quando eu tenho o verbo que vai complementar tá no final, que é o bestellen, que é pedir. Vocês gostariam de pedir schon, já, das esse, na comida? Vocês também, né? Vocês gostariam de pedir já a comida? Na Alemanha é bem comum, você chega, né? E a pessoa já vai te pedir pra pedir a bebida. E aí você vai ter um tempo de olhar o menu. Mas no caso aqui, ela já perguntou, vocês gostariam já de pedir a comida? Porque às vezes falam, nein, ich brauche noch, ich brauche noch fünf Minuten, bitte, né? Eu ainda preciso de cinco minutos. Mas, se eles já souberem, né? O que eles querem, eles já podem pedir. E é isso que a Beia pergunta, weiß du schon, was du willst, Thomas? Weist é, sabe, du, você. Então, você sabe, schon, já, você já sabe, was, o que, du, você, willst, quer. Então, você já sabe o que você quer, Thomas? Perceba que a Beia, ela chama o Thomas de du, não de zi com letra maiúscula. Por quê? Porque a Beia e o Thomas são amigos, então, eles se tratam como du, que é o você informal. Já com a Kellnerin, né? Eles se tratam como zi, porque eles não têm uma relação informal com a Kellnerin, a garçonete. Aí o Thomas responde, Ia, ich nehme die lasagne, bitte. Sim, ich nehme, nehmen é pegar, tomar, tá? Mas no sentido de, não de tomar líquido, mas de tomar algo, né? De pegar algo. Também pode ser quando eu tô pedindo alguma coisa, quando você quer falar assim, eu vou, ah, eu acho que eu vou comprar ali um pão de queijo, vou pegar um pão de queijo, né? No sentido de, eu vou comprar um pão de queijo naquela, naquela lanchonete ali. É isso que ele tá falando aqui, ich nehme die lasagne, bitte. É no sentido de, eu quero a lasanha, eu vou pegar a lasanha, por favor. Die, esse ich hier immer, né? Ela, né? A lasanha, esse ich, eu como, esse é como, como ich é eu, então, esse ich, como eu, hier immer, aqui sempre. Então, ela, eu como sempre aqui. E aí a Bea diz, das klingt gut. Isso é uma expressão, tá, gente? Das klingt gut. Das klingt gut significa, isso soa bem, mas no sentido de, hum, boa ideia, né? Boa ideia. Für mich, para mim, auch, também, die lasagne, as lasanhas, bitte. Né? Para mim também é a lasanha, por favor. Aí a Kellnerin diz, de novo, natürlich, claro, né? Naturalmente. Also, então, eine Cola, uma Coca-Cola, não uma Coca-Cola, uma cola, não um refrigerante de cola. Esse also, eu, então, no sentido de, vou fazer um resumo aqui. Also, então, resumo. Eine Cola, uma Coca-Cola, uma cola, oh, gente, não consigo, tá vendo? A Coca-Cola entra na nossa cabeça. Einen mango saft, um suco de manga, und zweimal de lasanha. E duas vezes a lasanha. O que é duas vezes, né, gente? Muitas vezes, quando eu vou fazer um pedido, eu quero pedir duas coisas, eu não vou falar duas lasanhas em alemão, ou duas cervejas. Eu vou falar zweimal, mal é vezes, então, zweimal beer, duas vezes cerveja, tá? É assim que eu peço duplo, triplo, dreimal, viermal, etc. Tá? Então, zweimal de lasanha é simplesmente duas vezes a lasanha. Ou seja, dois pedidos de lasanha. Aí, o Thomas diz, genau, exatamente, vielen Dank, muito obrigado. Vielen, muito, danke, obrigado. Vielen, danke, muito obrigado. E a Kellner, ele responde, gerne. Gerne significa, com prazer. É um jeito de você, quando alguém te agradece alguma coisa, você fala, gerne, você fala, claro, com prazer, né, de nada, que é isso, né, imagina. em português a gente fala muito imagina, né, gerne, com prazer. Então, gente, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha aproveitado bastante e aprendido aí como fazer o seu pedido no restaurante. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!